Imagine uma cidade à beira do caos, assolada pela seca e pela peste, onde milagres provocam morte e desespero. Em 1506, Lisboa se tornou palco de um dos episódios mais violentos e trágicos da história portuguesa, quando a tensão religiosa e social culminou em um massacre impiedoso. Mas quais eventos desencadearam essa fúria mortal e quais foram as consequências para a cidade e seu povo? Este foi o massacre de Lisboa, hoje, no Historiando por Aqui. Quando o rei Manuel I ascendeu ao trono em 1495, ele melhorou o status dos judeus, que estavam em situação de quase escravidão. No entanto, em 1496, sob pressão dos monarcas católicos da Espanha, ele ordenou que os judeus se convertessem ao cristianismo ou deixassem Portugal. Relutante em perder uma parte valiosa da população, Manuel decretou em 1497 que todos os judeus fossem convertidos à força. Isso incluía tanto os judeus portugueses nativos, quanto aqueles que haviam fugido da Espanha após o édito de expulsão de 1492. Em 1499, ele proibiu esses novos cristãos de deixarem o país. A população cristã original ressentia-se desses novos convertidos, vendo-os como rivais econômicos e suspeitando que muitos ainda praticavam o judaísmo em segredo. Apesar dos esforços do rei para manter a ordem, as tensões ocasionalmente resultaram em violência, culminando no Massacre de Lisboa, em 1506. O massacre começou no domingo 19 de abril de 1506, na igreja de São Domingos. Os fiéis, rezando por alívio da seca e da peste, acreditaram ter visto uma luz milagrosa vinda de um crucifixo. Isso atraiu uma grande multidão, incluindo marinheiros alemães e franceses. As tensões aumentaram quando o novo cristão tentou explicar o milagre como apenas a reflexão de luz, levando à morte dele e de outros novos cristãos que estavam na igreja. A violência se espalhou quando a multidão foi às ruas, matando novos cristãos e queimando seus corpos na praça da igreja. As autoridades lutaram para controlar o motim, que se expandiu à medida que mais pessoas se juntavam para saquear. Novos cristãos de todas as idades de sexos foram mortos e até alguns cristãos antigos foram pegos no caos. A violência diminuiu brevemente, mas foi reacendida pelos frades dominicanos, que incitaram a multidão a matar os hereges. O massacre continuou até quinta-feira, terminando apenas depois que uma procissão pela paz restaurou a ordem. As estimativas do número de mortos variam de menos de mil a mais de quatro mil, em sua maioria, novos cristãos. Entre os mortos estava João Rodrigues Mascarenhas, um novo cristão e oficial real, que era alvo de animosidade pública. O rei e a sua corte haviam deixado Lisboa para evitar a peste e estavam ausentes quando o massacre começou. Ao tomar conhecimento da violência, o rei Manuel I ordenou ao governador que enforcasse todos os malfeitores responsáveis pelo massacre. Para Manuel, esse caos desafiava sua autoridade e o envergonhava internacionalmente, destacando seu fracasso em integrar os judeus recentemente convertidos à sociedade. O rei respondeu com retribuição rápida e brutal, aqueles envolvidos no massacre foram executados dos fracos sem julgamento, incluindo dois frades dominicanos que incitaram à violência. Eles foram destituídos de suas ordens religiosas, estrangulados e queimados. Aproximadamente 500 revoltosos foram executados, enquanto marinheiros e comerciantes estrangeiros escaparam da justiça, fugindo em seus navios. Manuel também puniu as instituições cúmplices no massacre. A abadia de São Domingos foi fechada por oito anos e Lisboa perdeu privilégios significativos, incluindo a expulsão de seus representantes do Conselho da Coroa. Apesar de um decreto real proibindo a imigração, centenas de novos cristãos fugiram de Portugal, embora alguns permanecessem leais ao monarca. Em 1º de março de 1507, Manuel legalizou a imigração desses novos cristãos. O massacre foi amplamente relatado em toda a Europa, com vários relatos contemporâneos sobrevivendo, incluindo um do historiador Gaspar Correa, descoberto em um leilão, na década de 1970. Se você quer ajudar o canal a crescer, não esqueça de curtir, sem inscrever e ativar o sininho de notificações. Vejo vocês na próxima vez que estivermos historiando por aqui. E aí E aí